Caro presidente da nossa frente parlamentar, da cooperativismo, aliás, em muito melhores mãos do que as minhas, meu caro amigo, querido deputado federal Osmar Serrago, quero cumprimentar de uma forma a senadora Ana Mélia, que é autora do requerimento, juntamente com o nosso presidente, que deu origem a essa sessão solene, sessão solene essa, que nós temos uma tradição muito grande. Eu quero lembrá-los, e aqui faço aqui, aproveito ao saudar o printem, ao dizer que ele, eu me lembro como se fosse hoje, cunhou uma moeda, o Banco Central cunhou uma moeda no Dia Internacional do Cooperativismo. Somos gratos, gostaria que V. Exª transmitisse ao presidente Tombini, aquele gesto foi muito importante para o cooperativismo. Quero saudar também aqui o Caio, o nosso presidente Márcio Freitas, um amigo de longa data, e dizer da alegria que todos nós temos de estar hoje aqui. E eu quero saudar, de uma forma também importante, tem uma importância muito grande, o secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, o senhor Paul Sinja. Queria fazer uma saudação ao diretor da Secretaria de Agricultura Familiar, Departamento de Geração de Renda e Agregação, valor do Ministério do Ministério do Trabalho e Agregação, senhor Marcelo Botom Pissim. Eu vou ser muito breve, muito objetivo. Não vou ficar repetindo os dados que vários daqueles que me antecederam já mencionaram. E ninguém melhor do que os senhores conhece esses dados. Eu quero saudá-los a todos em nome do presidente do meu Estado, aqui presente, o Celso Regis, do Mato Grosso do Sul. Nós, do Mato Grosso do Sul, temos uma força na agropecuária, na agricultura do segmento da agropecuária. Nem poderia ser diferente. Mas eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu perambulava lá no Ministério da Fazenda, eu e o deputado federal Luiz Carlos Raiz, que está aqui, mais outros companheiros, Valdir Colato, e a dificuldade que tínhamos por frente. Por isso é que eu sou grato ao Banco Central Colato, para a gente criar o ramo do cooperatismo da cooperativa de crédito. Havia uma... era como se não pudesse ter as cooperativas de crédito. E hoje eu pergunto a cada um dos cooperados aqui presentes se tem um ramo. Quanto que foi importante? Vários municípios brasileiros não têm nenhuma agência bancária, mas têm uma agência de uma cooperativa de crédito. Isso é fundamental. E o grande trabalho é fazer, principalmente nos Estados, como é o meu caso, onde os fundos constitucionais ainda são administrados somente por um banco. Eu acho que é importante. E se tem um segmento que ajuda na prática ou cooperado ou a cooperativa, é exatamente esse ramo do cooperativo de crédito. Por quê? Porque o dinheiro chega mais barato e chega mais rápido. E isso é fundamental para quem exatamente precisa disso daí. Então, eu quero saudá-los a todos. Não vou me demorar. Disse a presidente que eu tenho um compromisso, minha cara querida Ana Amélia, o presidente Osmar Serrago, mas não poderia, nessa data em que o cooperativismo aqui no Brasil completa há 45 anos, deixar de trazer aqui Márcio Freire o meu respeito, a minha solidariedade. Não sou mais o presidente da frente parlamentar do cooperativismo, mas ajo aqui no Senado. E todas as vezes que os senhores de mim necessitarem, ajo como se fosse o presidente aqui da frente parlamentar do cooperativismo. Tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso fazer para ajudar, eu faço. Porque eu sei o quanto vale, e principalmente no momento de crise ética, econômica, política que passamos, nós temos que nos fortalecer. E o fortalecimento vai passar exatamente, sobretudo para os pequenos, que se juntam e ao formar uma cooperativa, eles se tornam fortes e se tornam grandes. A todos vocês o meu melhor. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo esforço, parabéns pelo trabalho e viva o cooperativismo brasileiro. Muitíssimo obrigado.